Sejam todos bem-vindos ao Mix Oficial Já se passou um mês que não ouço a tua voz Coração apertou, saudade falou Quero ouvir a tua voz Sente o teu calor Mix Oficial E se queres voltar eu estarei aqui pra ti E se já não dá vou tentar reconstruir Você é quem estragou Você é quem falhou Oh, alô, baby Me ligo, você não atendi Faço isso, você não compreende Ai, já tenho saudades, baby Saudades de você, tenho muitas Não quero te perder, não desliga Só penso em você, mama Já não durmo bem, mama De preta só lamentar Oh, alô, baby Se estás aí, atende só Já não durmo bem Só penso já em nossos dois Te ligo, você não atendi Ai, já tenho saudades, baby Oh, alô, baby Se estás aí, atende só Já não durmo bem Só penso já em nossos dois Te ligo, você não atendi Faço isso, você não compreende Ai, já tenho saudades, baby Oh, alô, baby Já que abre esta porta Significa que eu devo passar Já colocaram coisa nessa tua cabeça picanal Tu sempre me magoas Mas eu tenho tempo a disfarçar O coração me doeu Quando disseste Sai da minha casa Só não te esqueças Que ainda temos crianças Só não te esqueças Que um dia dormeste na minha cama Só não te esqueças Que juramos nunca nos deixamos O coração me doeu Quando disseste Sai da minha casa Oh, matale Não me fecha a porta na cara Oh, mata Pelo menos ouve o que eu vou te falar Oh, matale Não me fecha a porta na cara Oh, mata Pelo menos ouve o que eu vou te falar Oh, matale Não me fecha a porta na cara Oh, mata Pelo menos ouve o que eu vou te falar Oh, matale Não me fecha a porta na cara Amor, abre sua porta Já não tô a aguentar mais Só fico a chorar Não me fecha a porta na cara E se pazar E se pazar se embora Meu filho reclama Volta sua mamã Não me fecha a porta na cara Oh, matale Não me fecha a porta na cara Oh, matale Pelo menos ouve o que eu vou te falar Oh, matale Não me fecha a porta na cara Pelo menos ouve o que eu vou te falar Oh, matale Não me fecha a porta na cara Oh, matale Pelo menos ouve o que eu vou te falar Vem me amar Menina, não tenta fugir Quero te olhar No fundo Desses olhos da vida Vem me abraçar O teu corpo Eu quero sentir Pronto pra dar Orgasmos Para te fazer sentir Minha família pergunta Como é que você anda a me prender Eu não consigo ficar um minuto Sem ouvir a tua voz Sem bazares um dia Te juro que corro a tua trás A tua trás Para me fazer feliz Pes no rei Love me, love me, love me, love me Love me, love me, love me My baby, my baby Love me, love me, love me My baby, my baby Já não sei mais o que fazer, mulher Se tu passar, te vou ficar sozinho, ué Vem rebolar e abraçar o teu nexi, ué Se tu passar, Zanacleta reclamar Vem Minha família pergunta como é que você anda a me prender Eu não consigo ficar um minuto sem ouvir a tua voz Se passares um dia, te juro que eu corro até atrás Até atrás, para me fazer feliz, ué Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby, my baby Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby, my, my baby Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby, my baby, my, my baby Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby Love me, love me, my baby, my, my baby, my, my baby Dolevia Cali's boy, soco lenta Mano de ti, te vou andar mais vestia Odete, teu corpo vai me matar O teu rosto vai me fazer viajar Odete, teu sorriso me acalma Prometo não te esquecer Até casamento vou fazer Tudo porque te amo, te amo Odete Prometo não te esquecer Até casamento vou fazer Mamá, tudo porque te amo, te amo Odete, vovó, mamá, babá, babé Odete, fica calma Odete, não me larga Odete, eu estou a plantar, mamá Tudo porque um dia nós vamos colher Odete, não me larga Odete, eu estou a plantar, mamá Tudo porque um dia nós vamos colher Fica calma, ô baby, meu coração é teu Vai chegar, nossa hora vai chegar Não chora mais, ô baby Vou te levar pra outra Vou casa Conte que eu vou casa, mamá Mote mananga e sali, colela Mote mananga e sali, colela Fica calma o deti Fica calma o deti Mote mananga e sali, colela Fica calma o deti Fica calma o deti Fica calma o deti O deti, fica calma Fica calma O deti, não me larga O deti, eu estou a plantar, mamá Tudo porque um dia nós vamos colher O deti, fica calma Fica calma o deti, não me larga O deti, eu estou a plantar, mamá Tudo porque um dia nós vamos colher Sejam todos bem-vindos ao Mix Oficial Mix Oficial Eu aprendi Que tenho que olhar pra mim A vida me ensina Que eu sou a minha companhia Eu não vou ligar O que dizem de mim Porque eu conheço bem O preço da minha barra Aprendi a caminhar só Do que o mal acompanhado Eu já fui apunhalado Por pessoas do meu lado Aprendi a caminhar só Do que o mal acompanhado Eu já fui apunhalado Por pessoas do meu lado Adoro a minha companhia A minha autoestima Eu mesmo me ponho em cima Eu mesmo se dou pilha Se dou pilha A minha companhia A minha autoestima Eu mesmo me ponho em cima Eu mesmo se dou pilha Se dou pilha Eu já sei que esperam tanto de mim Eu já sei que esperam tanto de mim E eu não fico com expectativas de ninguém As pessoas são como o tempo Tipo chuva, tipo sol Mudam repentinamente Mas quem sou eu para julgar? Seu já errei muitas vezes Depressão tantas vezes E a internet só criticar Perdi meu tempo a responder comentários Que não valiam nada Que só me destruiam Aprendi a caminhar só Do que o mal acompanhado Eu já fui apunhalado Por pessoas do meu lado Aprendi a caminhar só Do que o mal acompanhado Eu já fui apunhalado Por pessoas do meu lado Adoro a minha companhia A minha autoestima Eu mesmo me ponho em cima Eu mesmo se dou pilha Se dou pilha A minha companhia A minha autoestima Eu mesmo me ponho em cima Eu mesmo se dou pilha Se dou pilha Já é, já é, já Já é, já Já é, já Não dependa Não dependa Daha uma opinião Vem me pedir Segue em frente Eu sei contigo Eu sei contigo Eu sei contigo Eu já tentei te esquecer, mas não consigo Tentei me distanciar de ti, te digo Também procurei defeitos no seu todo Mas não consigo ver, não consigo ver Você me cozinhou, você me mostrou Você me fez acreditar na vida, na vida, na vida, na vida Por te amar é tão bom, trouxeste o melhor Você me fez acreditar na vida, na vida, na vida, na vida Socorro, estou a morrer de amores Vem me trazer amores, vem me trazer amores Sabor, porta cheiro a flores Vem me trazer amores, vem me trazer amores Sempre que te toco, sinto calor Minhas pernas tremem, sinto pavor Se eu te perder, não vou aguentar Se eu te perder, não vou aguentar Se o corpo é que inspira Minhas melodias Em dias de alegria Como a gente combina, combina Você me cozinhou, você me mostrou Você me fez acreditar na vida, na vida, na vida, na vida Por te amar é tão bom, trouxeste o melhor Você me fez acreditar na vida, na vida, na vida, na vida Socorro, estamos a morrer de amores Vem me trazer amores, vem me trazer amores Sabores, porta cheiro a flores Vem me trazer amores, vem me trazer amores Amores Mix, oficial Eu love you Só você tem aquele melasso Que adoça o meu coração Não consigo te tirar dos planos Com você prometo viver Perco noites tocando guitarras Para ver se consigo esquecer O teu beijo é como almofada Que descansa o meu coração Vem me abraçar, não me larga Minha alma não quer saber Se me amas ou não me amas O destino vai responder Só quero você Só quero você Adeus anjos procuram motivos Pra entender a nossa paixão Mas é divino que eu tenho contigo Com uma linguagem sem explicação Porque pele com pele Boca na boca Fala no ouvido, não vou aguentar Me arranha nas costas Puxa com força Fala no ouvido, não me larga Por isso que você tem aquele melasso Que adoça o meu coração Não consigo te tirar dos planos Com você prometo viver Vem me abraçar Não me larga Minha alma não quer saber Se me amas ou não me amas O destino vai responder Porque eu só quero você Só quero você Só quero você Mamar Eu só quero você Mamar Só querer mamar Só querer mamar Eu le vi mamar Prada, a miúda curtiu da minha porque que estás a lhe ligar Manda um print pra mim e desculpa para só de lhe incomodar E não me venhas com desculpas porque eu não vou aceitar E essa história de amigos não vai funcionar Calma, não é bem assim como estás a pensar Manda mensagem no meu Insta que quero ficar Não tenho culpa não, me venhas a reclamar Foi ela quem quis assim e eu não quero discutir Aqui ela chama de brotô, aqui ela chama de fofô Só não se contenta com pouco, entre nós quem é o broto e fofô Toda a mi ela chama de brotô, aqui ela chama de fofô Conta nós quem é o broto e fofô Agora vamos fazer como com é Ela tá a nos brincar, 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 ela tá a nos por na forma tipo bolos fofô Ela só quer brincar, ela só quer brincar, ela tá a nos 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 brincar, ela só quer 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 brincar, Parece que você não entendeu, tão a nos brincar A minha é lá chamada e brotou Aqui é lá chamada e fofou Se ela não se contenta com pouco Entre nós que é o broto e fofou A minha é lá chamada e brotou Aqui é lá chamada e fofou Entre nós que é o broto e fofo Agora vamos fazer como com ela, tão a nos brincar Ela está nos brincar, ela tá nos brincar Está nos formando forma tipo bolossofou Ela só quer brincar, ela só quer brincar Está nos gerindo tipo negocio socio Está nos gerindo tipo negocio socio Está nos gerindo tipo negocio socio Bebe a Calisboi Abri a porta, joguei meu coração pra fora Eu já não vou mais chorar, nem ouvir coisas Sei que fui fraco, achei que era um mar de rosas Brincai com teu coração e hoje estou sem forças Juro me doi tanto saber que tu já não me amas mais Dei-me um beijo, dei-me um beijo Juro me doi tanto saber que tu já não me queres mais Dei-me um beijo, dei-me um beijo Eu vou tentar te esquecer, não vou ligar pra te ver Eu vou tentar te esquecer, não vou ligar pra te ver Eu vou tentar te esquecer, não vou ligar pra te ver Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Do dia me, mas brinquei Tipo um cao Se nos amo, eu estou a ladrar Estou a ladrar Juro me doy tanto saber Que tu já não me amas mais Dei me mover e eu, dei me mover e eu Juro me doy tanto saber Que tu já não me queres mais Dei me mover e eu, dei me mover e eu Eu vou tentar te esquecer Não vou ligar pra te ver Eu vou tentar te esquecer Não vou ligar pra te ver Na yokakabasi Na molimu nangai Na yokakabasi Na molimu nangai Sejam todos bem-vindos ao Mix Oficial Hoje eu acordei Pensando em ti mais uma vez Já não sei Depois de tudo que você fez Mas tentei Te fazer feliz mais uma vez Esperei Que fosse esmoldar dessa vez Mas eu amo Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais 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 chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais